Olá, há 80 anos começava uma grande guerra mundial, a segunda, que muitos dizem que é a continuação da primeira. Começava com a declaração de guerra contra a Alemanha, depois que a Alemanha invadiu, ter invadido a Polônia, de mãos dadas com os soviéticos, nazistas e comunistas juntos, invadindo a Polônia. Um no dia 1º de setembro e outro no dia 17. É como uma ferradura, os dois extremos estão mais próximos entre si do que ambos em relação ao centro. Bom, vamos lá então a gravação de rádio para esta segunda-feira, você gostando, inscreva-se aí, vamos chegar ao milhão. Já estamos indo em direção aos 800 mil. Bom dia. Não foi apenas o crescimento econômico, o crescimento do PIB que surpreendeu os especialistas. O 0,4 foi quase o dobro do que os especialistas estavam esperando. Pelo quarto mês consecutivo o desemprego está caindo. Isso é o principal desse número. E a indústria da construção reanima-se como nunca depois de 2014. Então são bons números que aí estão para que haja esperança no país, haja aposta no futuro e haja mais investimento. O investimento é que provoca tudo isso. O interessante é que a expectativa toda é de que no ano que vem a gente tenha um crescimento mais do que o dobro desse ano. E para ganhar no ano que vem é preciso investir neste ano. O presidente Bolsonaro vai passar por mais uma cirurgia. É a quarta. É a quinta vez que abrem a barriga dele. A primeira foi o Adélio Bispo. Amando de quem até agora ninguém sabe. Mas todo mundo desconfia. Ele vai ser operado para corrigir uma hérnia. Uma hérnia é resultado da quantidade de vezes que abriram a barriga dele e também resultado do mau comportamento do paciente. Eu vi ele saltando de um palanque. Eu vi ele várias vezes levantando pessoas adultas, pesadas. E ele também dizendo que ainda ia saltar de paraquedas. O cirurgião dele, o doutor Macedo, fica arrepiado. Já me disse isso. Fica arrepiado com o comportamento do paciente. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Eu fiz uma operação de hérnia inguinal e saí e fui fazer estripulia em Angra dos Reis. Pulando, nadando, mergulhando, subindo em árvores, etc. Resultado, aconteceu a mesma coisa e tive que botar, como ele vai botar, uma tela. Vai estar num hospital de São Paulo, que pouca gente fora de São Paulo conhece, Vila Nova Star. É do grupo DOR, da Rede DOR, com o grupo Fleury de Laboratórios. Agora não se sabe como ele vai ficar afastado dez dias, assume o vice Mourão. O que vai ficar para o vice fazer em relação aos vetos? São 40 artigos. Alguns falam em 31 vetos da lei do abuso de autoridade. Outros falam em nove vetos. Sobre também a nomeação do procurador-geral da república para substituir Raquel DOGE. E sobre a indicação do filho dele, Eduardo, para a embaixada em Washington. Interessante, mortes violentas continuam caindo. 21% no primeiro semestre, principalmente no Nordeste, onde o campeão de queda de homicídio... Desculpem, não é morte violenta, é homicídio. Morte violenta inclui as mortes no trânsito. Homicídio no Ceará caindo muito. Caindo no Rio de Janeiro também. E eu diria para fazer justiça que não é apenas a disposição do governo federal de salientar o direito de defesa, o direito natural de defesa, de fazer cumprir a lei, de dar força para a polícia. Não é apenas o governo do Rio de Janeiro dizendo que tem que atirar em gente que anda de fuzil na rua e não é policial. Não é apenas isso. A semente foi plantada lá atrás no governo Michel Temer. Michel Temer foi secretário de segurança em São Paulo, então conhece, é do ramo. E ele é que promoveu essa união de polícia, de informações para combater o crime e isso tem o resultado também. No primeiro semestre do ano passado foram 27.371 homicídios e agora 21.289 homicídios. Vale dizer, cerca de 6 mil vidas já foram poupadas. De Brasília, Alexandre Garcia.